Galera, faz bonito que vai pro canal, se fizer feio eu nem ponho, mano. Faz bonito aí, galera. Maior youtuber que você respeita. Jamais. Eu não sei quem é Red Clash, mas não sei o que fez um mito. Também nem sei, nem quero saber, véi. Fiquei sabendo que ele é um gatinho. Nossa. Que bosta, mano. Cala a boca, gente. Caralho. Mano, minha internet tá muito lixo, véi. Que isso, mano. Caralho. Pô, vou ligar amanhã lá pra ver isso. Escutei alguém falando assim. Ah, vocês reclamam tanto de vivo, fibra, não sei o que, mas a minha é ótima. Não, mas a minha é boa mesmo, mano. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Tá zoado por que então, filho da puta? Ué, porque é igual mulher, porra. Às vezes elas não ficam zoadas de TPM. Então, porra. É bomba essa porra? Que ninguém viu, mano. Mulher é bomba às vezes que eu sou zoada. É, vou falar que sua mãe às vezes não fica putaça. Porra, é de todo dia. Então, cara. Seu drone achou uma bomba. TPM, véi. Bolada. Vou carregar todo mundo. Vai ser 7 cabos por partida. É boazada, cara. 10 segundos. Meu move. Ai, caralho. Mostra. É porque assim, eu vou matar o ciclo da equipe de mim e vou matar mais dois de vocês. O vilices e aí quem encheu o saco. O ativador foi protegido novamente. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Bora, galera. Bora, 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 sem medo. Bora, sem medo, bora, sem medo. Bora, Gelli. Bora, bora. Bora o rush do macaco louco. Opa, tem um bagulho aí, ó. Foi eu que achei, não foi? É bomba? Foi, cara. Você acha tudo. Você é mídia. Afastada, zona de explosão! É aqui embaixo, cara. Tem um teto aí? Não, eu abri o teto mais pra trás, cara. Ah, mas o teto dá pra pegar alguém, não? Não sei, ué. Não, onde, mano? Nossa, o cara pegou eu, nem vi ele, mano. Ô, Gelli, entra lá e eu jogo uma... Nossa, joga uma granada, velho. Joga uma granada na janela que eu tava ali, ó. Isso, nessa... Não, na última lá, ó. Tem nego aí, ó. Joga uma granada pra direita, pra direita. Filho, se você demorar muito, vai acabar o jogo, velho. Atirando fraco. Nossa, mano. Não, é mais pra direita, mas jogou pouco. Vai, vai, tá chegando aí. Último inimigo sobrevivente. É o que tá com você, Gelli. Tá aí. Tá mais pra direita. Boa. Aliados eliminaram as forças inimigas. Ah, eu carrego, né, moleque? Falei que carregava, pô. Porra, aí tá fácil, aí, mano. Faço nada. Porra. Cê é louco, papai. Mas aí não tem graça nenhuma. Cê é louco, papai. Agora eu vou jogar muito. Agora eu vou jogar sério. Vamos fazer feio não, hein, gente. Vamos fazer feio não, moleque. Deixa eu ver. Eu vou do que, Gelli? Eu vou do que, Gelli? Você vai de mito. Você vai vestido de si mesmo. Que isso, mano? O mito é você, cara. Sou muito seu fã. De merda, com certeza. Mano, ninguém tem biriba. Acho que alguém tem. Botou aqui, pronto. É nóis. Ainda não dá. Passou. Haha, mano. Recarregar. Os caras podem vir de cima também, Gelli? Não. Pode, é. Por isso que eu tô fazendo. Ó, tão fazendo rapel, mano. Putei fuse. Ah, foi aqui. Foi embaixo? Foi embaixo. Que? Ah, mano. Eu dei três tiros de doze na cara do fuse e ele não morreu. Eu juro, mano. Eu acertei todos os três tiros, mano. Ah, velho. Essa arma da Frost tá uma bosta, mano. Na moral mesmo. Tá na janela ali embaixo, cara. Se eu meter a cara ali, mata ele na hora, mano. Um aliado restante. Acho que entrou. Aí, direita. Direita. Aí, aí, aí. Ali, ó. Ali, ó. Comunicado. Os inimigos já me caricaram uma bomba. Tá bom. Peguei no cap. Peguei na Frost. Peguei na Frost. Falta só um, mano. Tá rapel, rapel. Que um, cara. Tem mais dois. Não, senhor. Ah, é verdade. Cara, tem câmera. Vê minha câmera, velho. Tá, vou ver tua câmera. Pera aí. Em cima nada. Ah, beleza. Ah, beleza. Parou. É. Ih, carai. Ah! Puto, o cara apareceu, né? É que os dois vieram juntos do jeito daí. Eu matei um, mas o outro foi. Puta, mano. Que merda. É um V de cada porta, né? Sim. Gosta. Se tivesse vindo os dois, eu tô matando os dois. Fica da puta. Mas tudo bem. Vamos lá, vou do que, vou do que, vou do que. Eu vou de alguma coisa que tem granada. Não tem granada. Vou de Sledge. Sledge. Acho que eu vou de ponto 50, hein? M249, hein? Não, mentira. Nem pô. Vou de Capitão. Agora eu vou carregar a galera. Porra, eu dei duas assistências no... Puta, né? Boa! Inserção em 10 segundos. Boa! Inserção em 5 segundos. O desativador foi protegido novamente. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Mano, eu não sei onde tem câmera até hoje aqui fora, velho. Destruiu o barco. Respondo carregadores! Você que atirou, Gelli? Eu fui, eu é. Eu e você. Arraga, que susto, mano. É aqui, já? Não. A perna foi localizada. Procedi com desativação. Acho que nem eu vou entrar aqui no baixo, não. É andar de cima, né? É andar de cima. Merda. Merda, velho. Bem podre, mesmo. Ué, dá pra entrar ali, Gelli. Aonde? Aqui, ó. Aí, pode? Vai, caralho. Responda o munição! Porra, é foda ficar com o Gelli, mano. Eu tenho o meu... Eu vou morar. Tem... Tem Rager. Tem frot aí, Vini. Tem uma frot aí na janela. Eu vi, eu vi, eu vi. Ah, não. Gelli, segura aí na janela que eu vou plantar. Bom, vim. Recarregado! Desativamento de bomba iniciado. Proteger desativador. Retundo carregadores. Mira aí, ô, vim. Puta, foi pego na... Na... Na frost. Nem eu, mano. O cara tá aqui, o cara tá aqui, Vini. 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 O agente das forças inimigas. Porra, Gelli. Caralho, era só se olhar pro chão, filho da puta. Ah, mano. Caralho. Porra, Gelli. Tá de caô, mano. O ativador foi desabilitado. O desativador foi desabilitado. Missão fracassada. Culpa do Gelli, né? Lógico. Porra, Gelli. Caralho, era só se ficar vivo. Por que você foi entrar, cara? Parente reforçada! Dispositivo posicionado. Eu ia atirar no drone, Vini. Arame farpado instalado. Eu ia atirar no drone, né? Três segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Cadê o Dock? Trinta de vida, cadê o Dock? Dock a nós aí, Izzy. Dock assim, caralho. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado para ação hostil. Cozada, velho. Fechou aí, Gelli. Boa. Ah, botou uma frecha aqui. Pera aí. Arame farpado pronto. Posicionando o capaço. Botar aqui que vão me varar com o super. Então, vamos botar aqui. Tem alguém sem colete, hein? Sou eu. Tem que ser, né? Instalando. Estão quebrando embaixo, eu acho. Ah, na janela ali, na janela ali. Puta merda. Nossa, eu vou ter corte de vida. Inimigos encontrados. Defesa, vai comigo. Tem um no final do corredor, onde eu morri. Não andaste um. Boa, Gelli. Boa. Porra, que é mito, parceiro. Se fodeu. Nossa, eu só mato na sorte mesmo, velho. Pariu. O Vini falou que eu só mato na sorte, né, Leck? Mas, porra. Tem três frosts e tem cinquenta entradas. Cinco segundos. Vocês estão dançando com o drone aí? Tá bem legal. O desativador foi protegido novamente. Você encontrou uma bomba. Vá, velha e desative-a. Nossa, esse lugar é show, velho. É o mesmo lugar que a gente tava, né? Não. É o primeiro lugar que eles estavam, mano. Já vou martelar aqui em cima. Nossa, destruiu um monte de gadgets de equipe. Eu? Não, eu. Tem sledge, sledge. Sledge é meu, cara. Drone pronto. Não, é... Tem jagger. Jagger. Quem é esse jagger? Nossa, tá lá no fundo o jagger, lá no fundo. Tô vendo, tô vendo. Ah, eu vou entrar aqui, velho. Porra! Mano, a velha é muito mentira esse jogo, mano. Caralho, como assim, viado? Ah, não, mano. Vai tomar no cu. Ninguém, ele tá no final do corredor. Nossa, velho. Matei e morri. Tô andando carga. Nossa, que linda aqui. Ele tava aí, mas a gente morreu. Já matei, já matei, Isa. Pode ir. Puta merda. Na direita dela. O desativador não está mais sob sua guarda. Merda. Vou ter distância! Meu Deus, momento de atenção. Caralho, velho, tensão, mano. Porra, não faz ideia de onde eles estão. Boa! Boa! Boa, moleque! Granada, abordoante! Boa, galera! Boa, galera! Valeu! Ah, eu sabia, eu sabia. Mano, tá ligado? A única morte que eu fiz foi salvo o equipe, né? Só ganhou por causa do gel, mano. É verdade, é verdade. Sem dúvida. Aquela franja, filha, aquela franja no final lá, filha. Tá ligado. A segunda parte, a segunda parte, a série Folha. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma